Que tal você fazer um congresso online? Já parou para pensar nisso? Já pensou os benefícios que o congresso online pode te trazer? Pois bem, estou compartilhando aqui como eu fiz para sair do ponto A para o ponto B a pergunta do Luiz da minha audiência. Nos dois últimos vídeos eu comentei como é que eu cheguei até a ideia, a concepção do primeiro congresso online do Brasil, que foi o CONAED, o Congresso Nacional de Empredorismo Digital, que é como eu estreiei no nicho de negócios digitais. Ok, eu já fiz algumas vezes esse congresso, eu fiz quatro vezes o CONAED, já fiz também o CONACOACHING, o Congresso Nacional de Coaching, que é do Bruno Juliene, mas dos bastidores fui eu que trouxe a tecnologia de congresso online para ele. E aí, no congresso online, hoje eu tenho um treinamento intensivo de dois dias, já fiz algumas turmas desse treinamento aqui em São Paulo, se você tiver interessado, inclusive pode mandar um e-mail para alan.conaid.com.br, caso você tenha interesse em fazer um congresso online. Bom, o congresso online, para quem não conhece, é você juntar alguns especialistas de um determinado nicho e gravar entrevistas ou palestras desses especialistas, transmitir isso abertamente na internet, gratuitamente, com isso atrair uma multidão de pessoas até você, construir uma grande lista com isso, já gerando engajamento, porque você já vai estar entregando o valor através do conteúdo do congresso online. Como eu falo, no primeiro conaed, nós chegamos em 4.907 pessoas de 42, 43 países, não me engano. Para você ter uma ideia, no segundo conaed, a gente chegou a 10.308 pessoas de 70 em alguns países, sendo que a somatória do faturamento dos dois congressos, chegou ali na casa, mais ou menos uns 700 mil reais nos dois primeiros congressos, só para você ter uma ideia. Alan, como é que você monetiza algo que você transmite gratuitamente? Pois bem, o congresso online é isso, você transmite gratuitamente, depois você coloca algo para vender, você cria como se fosse um curso, um pacote para que as pessoas possam adquirir uma vez que elas já conheceram você, já confiam no seu trabalho, você já mostrou para elas quão bom é aquilo que você pode, você está oferecendo e aí então as pessoas compram o que você oferecer a partir desse momento. O congresso online tem diversas vantagens, uma delas é você construir a lista, essa lista engajada, como eu comentei. Outra vantagem é que quando você está ali apresentando o congresso, estando junto de outros especialistas, o público reconhece você como especialista em determinado nicho. E o congresso online não serve só para negócios digitais, eu estranhei porque era o momento, os negócios digitais estavam no momento de dar um salto de quantidades de pessoas ali no mercado, então o Conaed serviu para trazer muita gente para esse mercado. Mas na verdade você pode fazer um congresso online de qualquer área praticamente, na verdade não qualquer área, ok? Existem algumas exceções. Se você tem essa dúvida, como eu falei, me manda um e-mail e fala, Alan, nesse nicho que eu estou querendo atuar, serve um congresso online? E eu vou te responder, tá bom? Manda esse e-mail para mim, alan.conaed.com.br. Ok? Então, mas boa parte dos nichos faz sentido ter um ou vários congressos online. O congresso online é uma bomba atômica para você atuar de forma digital. Você realmente consegue mover multidões, gerar muito valor, muito goodwill, como o pessoal fala em inglês, valor para o mercado, ter esse nome reconhecido e se você souber fazer a coisa certa, você vai conseguir monetizar não só o próprio congresso, mas o que vem depois do congresso, ok? Depois do congresso, essa lista que você constrói super engajada tem muito valor, é um verdadeiro ativo, é algo que vale dinheiro para você, desde que você saiba trabalhar, é claro. Então, foi isso que eu fiz. Eu estreiei no mundo dos negócios digitais, nesse nicho, através do conaed, ok? Então, caso você tenha interesse, como eu falei, você pode entrar em contato, ter um curso completo aqui, direto do campo de batalha, alguém que já passou por alguns, vários congressos. E atenção, tá? Quando você vê um congresso transmitido, às vezes você acha que sabe exatamente o que está sendo feito por trás ali. Mas o que acontece é que tem muitas informações de bastidores que não aparecem para o público. São várias sacadas que você precisa para que você consiga, sacadas e técnicas para que você faça um bom congresso online. Senão você corre o risco de colocar muita energia e sair frustrado da sua experiência, ok? É mais ou menos, imagine como um show de mágico. Quando você vê um mágico fazendo o truque lá, você vê o que aconteceu e fica encantado por aquilo. Mas você não sabe o que aconteceu por trás para que aquela mágica acontecesse. É a mesma coisa. Caso você tenha interesse, então, eu terei grande prazer em compartilhar todo o meu conhecimento com você, né? Que a gente coloca aqui nesse curso, como você está vendo aqui uma apostila, que tem exatamente todo o passo a passo que você precisa para fazer o congresso, desde a concepção dele, o planejamento dele, a montagem, a transmissão, a parte de monetização e tudo mais. Tudo passo a passo com muitas dicas, erros e acertos de quem já passou por isso. Agora, ah, não serve para mim se você me perguntar se o seu nicho puder ter no congresso online, puder no sentido mercadológico, não é que seja proibido de fazer, ok? Se sim, eu consideraria, ok? Não é qualquer pessoa que consegue fazer no congresso online. Precisa ter algumas habilidades, algum preparo antes. Então, como eu disse, se você está em dúvida, se é para você ou não, me manda um e-mail, eu estou reforçando isso, porque eu posso lá ser muito franco com você para ver se faz sentido ou não você fazer no congresso online, ok? O congresso online, ele exige muito esforço, ok? Por isso, existe também muita preparação para que a coisa seja bem sucedida. Ok? Então, eu estou contando a minha trajetória, como eu fiz para sair do ponto A para o ponto B, comentei detalhes aqui, enfatizei um pouco mais sobre congresso online. No vídeo de amanhã, eu vou trazer para você o que aconteceu depois do congresso online. E é importante que você veja esse vídeo, porque o grande ganho que você tem não acontece durante o congresso online, mas após o congresso online. Então, eu estou compartilhando com você a minha trajetória para que você observe os passos que eu dei, que eventualmente você vai querer seguir também, independente do nicho que você atua, ok? Independente. Quando eu falo de negócios digitais, eles servem para qualquer nicho onde as pessoas estejam online. Recentemente, gravei um vídeo com o Miguel Cavalcante, eu pontei para ele para quem não serviria negócio digitais, sendo que ele tem um público dele, são pessoas que trabalham em fazendas, são pessoas pecuaristas e funcionários de fazendas, pessoas que a gente acreditaria que não estariam conectados. E, na verdade, está. E ele brincou que não faria parte, não seria atingido por negócios digitais quem fosse parte de uma associação anti-internet, anti-facebook, anti-alguma coisa. Enfim, hoje as pessoas estão online, então existem essas formas que você atinge as pessoas independente do seu nicho de atuação. Legal? Para que você conheça mais sobre negócios digitais, clique no link junto a esse vídeo. Lá tem muita informação de valor para você, incluindo um curso gratuito de negócios digitais. Legal? Então aproveite e se inscreva no nosso canal do YouTube, youtube.com.br para que você possa assistir o vídeo de amanhã também e ser notificado quando chegar o vídeo, marque lá o sininho. Legal? Então, comente aí embaixo, deixe suas perguntas sobre negócios digitais, o que você quiser perguntar, estou aqui para responder também, ok? E eu te encontro então no vídeo de amanhã. Até lá e um grande abraço!